O carro foi encontrado por policiais militares que faziam rondas pela rua Alberto Croene, no bairro Atiradores. O veículo estava com as portas abertas e sem a chave. A fechadura da porta do motorista tinha sinais de arrombamento. Ao consultar a placa, a polícia descobriu que o carro era furtado. De acordo com a PM, essa prática tem se tornado cada vez mais comum. Após realizarem o furto, os criminosos deixam o veículo em alguma via pública durante um tempo e depois retornam para levá-lo ao desmanche.